o pessoal tá rolando uma treta na internet muito doida envolvendo o lançamento da ZK e tira o virtual machine pela Polygon Magic o que é as o que é primeiro uma solução de camada 2 os rollups que vão emprestar instantaneidade as transações na rede ethereum a ethereum é uma aetir um virtual machine a EVM é uma grande força computacional virtual que faz o deploy e executa os smart contracts na rede ethereum a gente sabe que a ethereum padece de seríssimas limitações em termos de escalabilidade Olha aqui a transação mais barata na rede ethereum nesse momento tá girando em torno de cinco dólares é enfim se eu quiser promover uma transação ultra rápida eu pagaria até 18 dólares ou seja obviamente isso aqui inviabiliza o uso da ethereum virtual machine que é uma grande força computacional é virtual né composta por todos os nodes validadores da eth que promovem o deploy e executa os smart contracts da rede ethereum a Polygon Magic por exemplo ela criou uma solução de camada 2 e e tá tava programado o lançamento da ZK EVM que é a zero no LED e tiram virtual machine ou seja uma e tiram virtual machine de prova de conhecimento zero que vai ser capaz de de emprestar instantaneidade as transações já que um roll up que exige prova de conhecimento zero basicamente é transforma as transações é não 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 condiciona as transações a validação por nodes ou seja simplesmente se a transação não respeitar os protocolos ela é imediatamente rejeitada isso é um roll up uma solução de camada 2 que no caso da da Polygon Magic vai ser a ZK e tiram virtual machine ou zero no LED e tiram virtual machine cujo gás vai ser a Magic tava programado dentre os eventos agora de março o lançamento da Polygon Magic ZK e tiram virtual machine mais um outro uma outra outra instituição desenvolvedora a merleves resolveu abrir as portas para sua ZK 5 ou é zero no LED 5 é em tradução livre né zero no LED é uma sincronização de de conhecimento zero com a gente ou virtual machine resolver abrir as portas é e e e convidou todos a bordo para a primeira ZK EVM rodando na etéreo e acabou jogando uma ducha de água fria no lançamento da ZK EVM da Polygon Magic mas o fato é que a merleves ainda tá numa fase experimental é como se fosse uma um grande teste net beta público inclusive eles recomendam que os protocolos aqui os os códigos solidity friendly que eventualmente sejam executados na nessa nessa solução de camada nessa solução de nessa prova de conhecimento zero EVM que eles estão lançando eles recomendam que sejam é meros testes porque apesar deles estarem declarando que estão abertos os portões da primeira zero no LED EVM rodando é como uma solução de camada 2 da etéreo ainda é um grande teste net beta público essa treta na verdade é faz parte dessa competição do mundo cripto que envolve muita vaidade também mas o fato é que com certeza o a ZK roll-up da Polygon Magic promete seu expoente que vai criar uma grande tiro virtual machine rodando numa camada 2 com prova de mais conhecimento zero para emprestar instantaneidade a qualquer projeto que já rode na rede até na na EVM na na atual e tiram virtual machine como essa ZK EVM da Polygon Magic vai ser solidity friendly basta que os devem façam um copia e cola e fio e promovam o deploy diretamente nessa nessa solução de camada 2 ou ou seja isso aqui vai escalar a ETH para um patamar infinitesimal a isso aqui promete ser o um grande um grande divisor de águas e essa treta que tá rolando entre os deve do ecossistema Polygon Magic e a Mary Labs é normal na verdade os todas as soluções de camada 2 inclusive a shibarium do ecossistema mas shibarium todas são bem-vindas porque cada um cada uma vai emprestar uma nova EVM uma nova tira um virtual machine que na verdade vai depender da rede principal para confirmar as transações em bloco no segundo momento ou seja tudo isso só fortalece a o ecossistema etéreo como um todo e essa treta que tem muita gente me perguntando aqui no canal só se refere a isso um um outro grupo de de deves resolveu anunciar um lançamento que na verdade é um grande teste net beta público daqui a pouco eu volto com vou fazer polkadot e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco